E aí seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do 100 Clubes de UFC galera. Bom rapaziada, no vídeo de hoje vamos falar sobre contratações no Vasco para essa janela de transferências que vem agora, que é a janela de transferências mais esperada pelos vascaínos nesses últimos anos porque possivelmente o Vasco já pode estar com condição financeira legal, uma condição financeira bacana que dê possibilidade do Vasco trazer jogadores com poderio maior do que vinha contratando nesses últimos anos. E assim rapaziada, o Vasco perdeu ontem para o Novo Horizontino, com a sua primeira derrota na Série B do Campeonato Brasileiro mas mesmo com o Vasco vencendo a maioria dos seus jogos, está escancarado que o time precisa sim de contratações primeiro para voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro e depois para já ter ali alguns bons jogadores para o início da próxima temporada, jogadores que já vão estar mais habituados ao clube então o Vasco vem trabalhando sim com a possibilidade de fazer contratações com um nível financeiro maior mas isso só vai acontecer rapaziada se caso a 777 Partners já tiver assumido o controle da SAF do Vasco aí sim o Vasco terá dinheiro, se não as contratações serão de jogadores nível Eric, nível Lucas Oliveira esse nível que a gente já está acostumado nos últimos anos e que a gente sabe que não dá certo né rapaziada então deixa o seu like aí embaixo, muito importante o seu like para você motivar a continuar trazendo vídeos todos os dias aqui no canal e se você curte fazer apostas esportivas, aposte pelo site da BR4Bet que é simplesmente a melhor casa de apostas esportivas do futebol nacional hoje temos Botafogo e América Mineira, um jogo para você apostar, fazer uma grana extra primeiro link aqui no comentário fixado, beleza? e a notícia que temos é essa rapaziada Vasco indica a importância de contratar e 777 faz lista de 6 nomes de possíveis reforços para o setor ofensivo não só a 777, mas também o Carlos Brasil vem trabalhando junto ali com o departamento de futebol da 777 para mapear bons jogadores do mercado sul-americano para o Vasco e quando a gente fala de bons jogadores, tem bons jogadores ali com um padrão financeiro um pouco mais baixo e também tem bons jogadores com padrão financeiro mais alto como por exemplo, explicou o Carlos Brasil na sua participação no Futebol Lazo Podcast inclusive eu vou deixar aí para vocês o trecho que ele fala sobre os reforços que podem pintar ou não no Vasco a janela vai do dia 18 de julho até dia 15 de agosto a gente olha, a gente tem mapeado todo o mercado tem o mapeamento, a análise de mercado não parou de trabalhar em nenhum momento eu tenho mapeado vários jogadores por posição e tenho mapeado vários jogadores com perfis monetários, vamos colocar assim, diferentes você tem jogadores que você de repente consegue trazer sem investir nada, apenas pagando salário mas tem jogadores que requerem investimento tudo vai depender do que a diretoria junto com a 777, talvez se ela já estiver dentro do clube, me coloque é o que eu digo, o trabalho não é meu sozinho, evidentemente e eu só posso fazer o que a empresa me diz que eu posso fazer então se a empresa, que é o Vasco, disser para mim assim você tem um orçamento X para comprar jogador não tem zero, é zero para comprar jogador mas pode trazer dois, três jogadores com salário até tanto para o orçamento estar a gente vai trabalhar em cima disso então eu sou uma pessoa assim às vezes a torcida fica chateada porque eu falo a verdade porra Brasil, mas não vai contratar ninguém? não sou eu a gente não cria uma ilusão nem tem que criar ilusão as contratações elas podem ou não acontecer o Vasco vai atacar o mercado da próxima janela de transferências que abre dia 18 de julho então faltam ali pouco mais de 18 dias para ser aberta essa nova janela a tendência é que a 777 Partners já esteja no comando das ações e participe ativamente das negociações a empresa norte-americana entende que o gigante da colina precisa encorpar o elenco para subir com mais tranquilidade para a primeira divisão de 2023 isso é óbvio, o Vasco tem muitas carências no seu elenco porém não são apenas para o setor ofensivo eu diria que o Vasco precisa de dois laterais urgentemente, cara laterais que realmente tenham conhecimento da posição que saibam atacar, que saibam defender e que sejam bons jogadores o Vasco vem vivendo há anos um problema com laterais, cara e precisa contratar para essa posição para mim são as posições mais essenciais, cara para mim essas são as duas posições mais essenciais no momento posições que o Vasco precisa com urgência contratar laterais, esquerda e direito o departamento de futebol do Vasco e a companhia estão mapeando o mercado em conjunto e novidades vão aparecer em breve o foco é nos atletas sul-americanos com potencial de crescer e render dinheiro para o Cruz Maltino questionado sobre o assunto depois da derrota para o Novo Horizontino Maurício Souza foi claro e deixou claro que espera reforços de qualidade no meio da temporada o técnico levantou a bola da equipe mas não escondeu que é necessário a chegada de jogadores qualificados vamos ver aqui o que disse Maurício Souza abre aspas o bom jogador é sempre bem vindo mas isso é um assunto que a gente trata internamente a diretoria está focada nisso claro, se puder qualificar o elenco que na minha opinião já é qualificado aí ele tentou encher a bola do elenco falou que o elenco já é qualificado mas a gente sabe que cara, esse elenco do Vasco voltando para a primeira divisão vai ter que ser praticamente todo desmontado e se eu já falo assim após subir o Vasco vai ter que negociar jogadores e vai ter que trazer outros jogadores porque muitos aí não tem nível de Série A não vamos ser realistas então essa é a notícia rapaziada o Vasco vai sim contratar na próxima janela de transferências primeiro porque precisa e também porque vai ter uma condição financeira melhor caso a 777 realmente assuma o comando ali das finanças do futebol do Vasco mas também tem um porém né rapaziada você tem que saber investir fazer contratações certeiras não adianta nada você dar o dinheiro na mão de quem não entende porque aí ferrou a vaga vai pro Brecht do mesmo jeito que se não tivesse um puto no bolso beleza? esse é o nosso vídeo compartilha em todos os grupos de Vasco no WhatsApp pra todo mundo ficar sabendo eu ficando nessa abração do Francisco é nóis e fui! e aí e aí e aí